Na cidade não há vaga lume, porque não há lume, porque não há lume não. Todas as luzes, forte é o clarão que a lua se esforça pra chamar sua atenção, pra chamar sua atenção. Pequeninas lanternas na escuridão, parece normal, parece segredo, que uma fada lançou na imensidão, na imensidão. Raios de sol, lutas de estrelas, emprestados da luz, luz que me incendeia, pra encher de esperança e emoção. Quem há de negar o seu coração, o seu coração. Pequeninas lanternas na escuridão, parece natal, parece segredo, que uma fada lançou na imensidão. Na imensidão.